Rua O som da lua, como flutua Vem navegando o azul do firmamento E no silêncio lento Um trovador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado Um aprendiz do teu amor Acorda, amor Que eu sei Que embaixo dessa neve mora Um coração Vem cá Luísa 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 Luísa